Oi, aqui é o Silas e seja bem-vindo ao meu mundo. Rapaziada, no vídeo hoje a gente tá aqui na colônia, trouxe meus funcionários aqui. Dona Nisse, o Silas tá lá dentro. Cansei de moto, não quero mais moto, agora só vou mexer com trator e motosserra. É a primeira vez que eu vou operar o motosserra, já peguei já umas aulas aqui com meu pai. Dá um alô aqui, pai. Vamos lá, hein. Vamos. Pra quem consegue empinar uma moto de 200 quilos, acho que operar um bichinho desse aqui deve ser fácil, viu? Essa vai ser a segunda partida pelas aulas que eu tive. Coloca embaixo, primeiro. E vai. Depois de meia hora, tentando ligar. Puta vida! A gente tá levando aqui um pincelzinho, tá levando a luva, né? E nós vamos mexer com esse veneno aqui, ó. Esse aqui é o padrão. A gente vai derrubar, que aqui tá cheio de goiabeira. Tem muito carrapicho, muita goiabeira. A gente vai derrubar e passar esse padrão, porque senão ela brota novamente. Isso é uma praga. Meu amigão tá animado pra ir trabalhar comigo hoje. Olha a cara dele aí, ó. Pai, para. Eu já tô estressado já. Tá feliz hoje, ó. Feliz? Ele tá saindo fumaça. E o Samuel? Como é que tá a cara do Samuel? Olha aqui pra nós. Samuel, ele tá animado, ó. Samuel é animado. Samuel é animado. Bora, meu garoto! Hoje aqui você vai ser meu cameraman. Vai segurar hoje a motosserra. O homem tá mais bravo do que... Até sem calça o homem, sabe? Vai, né? Não, ele tá bravo, bravo. Assim que você não tem ideia. Pega aí na mão, Samuel. Pesado ou não, Samuel? Tu falou que tu conseguia serrar, pô? É, não. Olha só. Ah, quero ver então, hein? Bora lá, galera. Eita, o tamanho desse buraco aqui, ó. Bora, Samuel. Bora, Neto. Cadê o Neto? O Neto tá feliz, galera. Vamos lá. Estamos com a motosserra aqui. E aí, meus pinhão. Vamos pra cima! Olha aí, galera. Isso aqui é o nosso pedacinho de terra. Já pegou fogo. Aí é o seguinte, ó. Nós vamos cortar. Tá muito sujo. Se vocês veem, ó. A gente tinha arrendado aqui. E aí, durante muito tempo ficou sujo, né? Meu pai não tava cuidando. E agora eu vim pra limpar isso aqui tudo, minha amiga. Vamos começar por aqui, ó. Pelos pés de cerca. Rapaz, eu não imaginava que dava tanto trabalho cuidar de terra, viu? Olha, rapaziada. Isso aqui começa a crescer, ó. Olha o tanto. Aquilo lá é que não sei se dá pra ver. Deixa eu aproximar, ó. Aquilo tudo é goiabeiro, ó. Era pra ser pasto. Era pra ser capim. Mas devagarzinho, devagarzinho, a gente vai conseguir chegar lá. Fazer um pasto bem bacana aqui. Fazer um pasto bem bacana aqui. Seis horas e meia depois. Peraí. Agora enrolou, travou aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Rapaz, chegou um ajudante novo aqui, meu amigo. Cansa, não cansa, Neto? Cansa, não cansa? Você começa num garre doido, depois você vai cansando que o bicho pesa, viu? Esse motorzinho, você pega uma vez assim ele, você acha que ele é levinho, mas você vai trabalhando com ele, e cansa mesmo. Olha lá, ele já deu uma limpada já, ó. Fruxou, né? Olha o venenozinho a cor que fica, esse aqui ele vai secar a madeira. Rapaziada, eu achei que o negócio era fácil, mas não é fácil não. E aí, pai, tá cansado? Ah, não, eu tô suado, minha amiga, aqui, ó. O motorzinho pesa, viu? A gente veio com o motor, deu problema, pegou o outro, o outro também, agora acabou de dar problema também. Solto a ponta da fieira. E aí, meu filho, tá cansado? Tá um negócio, viu? Não faço não. Deu certo não, filho? Na terceira árvore eu já tava pedindo pra chegar aqui de novo. Meu Deus, oi. É suor? Tu é brincadeira, cara, isso é suor, é? Um livro é mais leve do que um cabo de enxada. Então, tá vendo? Do que uma motosserra. Então, ensina isso pro neto, tá? Rapaz, olha lá o meu outro lá, ó. A gente foi com o motosserra e voltou com dois. Ué, voltou com dois motosserra? Meu estudante. O que aconteceu? Por que que foi com um e voltou com dois? O primeiro caiu a corrente e soltou um pino. Aí vocês foram buscar outro. O Jonas pegou outro. E agora no finalzinho soltou a feira de puxar, né? Ué, mas então tá os dois quebrados agora? Ué, como é que vai fazer os trabalhadores agora? Agora vai ser no facão e no machado. Facão e no machado. Rapaziada, na volta pra casa aqui. Deu uma chuvinha, olha a lama. Entupiu. Meu pai que tava no comando. Porque se fosse eu, não tinha entupido desse jeito não, viu? Pra encher o saco dele aqui. A gente tá a uns 10km ainda do... Da entrada ainda do asfalto. Ó. Ah, acho que eu não vou cair tudo de ar aqui. Se fosse eu pilotando aqui, não tinha entupido assim, viu, cara? Não. Não, mas aqui não tinha entupido a casa de ar, tá? Mas já não vou cair tudo de ar. E aí, galera, agora é que enrolou, ó. Ó, já tô com um novo sapato. E a gente tá levando um porquinho também pra... Pra cidade, ó. Vamos lá, vai ficar, ó. E o negócio aqui tá difícil, viu? Os pneus também não ajudam também. São bem grossos e... Ai, que delícia, ó. E aí, galera, o negócio aqui não é fácil não, viu? Já travou, já. Travou já? Olha lá, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Tava dando trabalho aqui, tá bom? Uma hora. Tava dormindo, cara. Tu nem ajudou nada, pô. Aperta, aberta. Tava, tava aberta. Rapaz, a moto ali em cima tá pro lado e pro outro, ó. Daquela hora que eu subi ali pra vir com eles. E o carro ali em cima da moto, olha lá. É, doida. Ô, bom, uma pergunta. Por acaso, tu quer participar do filme Velasco Furiosos? Que eu tô vendo que cê tá dando um monte de drift aí. Oi! Eita, é o Brian. É o Brasil, o Brian. Só que idoso. Os caras lá tão sofrendo com essa motinha, viu? Tá. Ué, doida. Nossa senhora. Fiz o vídeo. Tô gravando aqui. Eu quero que você faça e faça a piscina. Piscina mesmo, quem tem é que conquistar. Ê, galera! É muita lama! Quem não tem as manhas, não entra não, hein? Ê, rapaz! É isso aqui. É nada, semicharice aí. Vamos botar tudo no arame. Puxa vida! Rapaziada, o negócio tá efêmero. É nada. É nada. É nada.